...contra o Havaí no estádio da Ressacada. Um momento em que apita o árbitro, bola rolando na Ressacada para Havaí e Criciúma. O João Paulo vira a jogada, o Kevin, na disputa de bola já está marcado o impedimento. Alguns torcedores até comemoraram, mas... ...terá o Kevin na cobrança, manda a bola para o ataque, buscando por ali o Igor, na cara do gol, fica com ela, Gustavo. Lançamento do Rodrigo, posição legal, para o Hermes, para invadir a grande área, dominou, pode cruzar por baixo. Gol! O do Tigre abre o placar, o camisa 11, Kaiser. Eu dizia, o Criciúma troca passos com tranquilidade. O zagueirão Rodrigo achou lá na ponta, o Hermes tranquilo. Olha que passe do zagueirão, hein? Lá na ponta esquerda, o domínio, o cruzamento, e aí o Kaiser só chegou para escorar. Abre o placar, agora o Criciúma tem um. O Havaí tem zero. Professor Ingo, e agora, hein? É aquele gol. Toque passa, faz o gol e abraça. A subida de marcação do Havaí, a subida alta na pressão para induzir o Criciúma ao erro, dá o espaço nas costas, possibilita a fuga. E foi o que aconteceu. Corre atrás do prejuízo o Leão. Lá vem a cobrança. Jogadinha ensaiada de primeira. Não era assim que ele queria bater nela. No Viseu. Furou o zagueirão. Vai escapar o Viseu. Pode pintar a chance para fazer o gol. Derrubado! Penalidade máxima marcada. E o cartão amarelo para o zagueirão, Jonathan. Ele também não tinha muito o que fazer, né, professor? O Viseu ia fazer o gol. Quando engatilhou para a batida, ele engatilhou, ele já recebeu a carga. E aí o pênalti marcado pelo Gustavo Ervino Bauerman, de frente para o lance. Toma a distância. Vem para a bola, Viseu. Pé direito na bola e o gol! 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 O do Tigre! Amplia o placar, o Criciúma. Felipe Viseu no cantinho. Ele bateu bem. Bateu rasteiro. Você veio comigo de novo no replay. Olha só aquela paradinha. Ele vai no cantinho. E o placar, professor, Ingo. 12 minutos e 50. 2 a 0, Criciúma. É, e dizem que pênalti bem batido é pênalti marcado. Traz o Havaí para o ataque. Aqui o Garcês. Na boca do gol teve o desvio. Fica com ela o goleirão. Gustavo. E às vezes entrega o ouro. Lá vem o Havaí. Vem Pedrinho. Traz para o meio. Tenta achar o espaço para a batida. Nas mãos do goleiro. Lá vem a cobrança direto para o gol. Nas mãos do goleiro. Lá vem a cobrança. Na boca do gol. De cabeça. A bola passa lá dentro da trave. O goleirão estava na bola. Rapidinho. Bola rolando. Escapou por aqui o Garcês. Para invadir da grandeira o cruzamento. Por baixo. Fraquinho nas mãos do goleiro. Transmissão Full HD. É na MBTV. O canal oficial de transmissões do campeonato catarinense no YouTube. E aí rapaz. O que aconteceu ali professor? Expulsou o Rodrigo. Pelo gesto do Gustavo Ervino Bauerman. Ele coloca a mão na boca. Um gesto de palavrão. Que não aceita. Então por isso que ele deu o vermelho. Foi o que aplicou o Gustavo Ervino Bauerman. Reclamação. Lá vem a cobrança. Chuveirinho na área. Tem o desvio de cabeça. No bate e rebate. Está viva na grande área. Uma confusão danada. Está marcada a falta de ataque. Manda a bola para o ataque. No bate e rebate. Sobra ali com o Pedrinho. Pode ser a chance do Havaí. Colocou na velocidade. Fugiu da falta. Invadiu a grande área. Engatilhou a batida. É Havaí. Cruzamento de novo. Faz o corte. A zaca. Cortou mal. Está viva na grande área. Batida para o gol. Nas mãos do goleiro. Lá na direita o Pedrinho. A passagem do Kevin para ele. Toda a condição para o cruzamento. Para o baixo. Quem é que chega para bater de primeira. Aqui na esquerda com o zagueirão Jonathan. Para arriscar o chute. Jonathan. Bola passa à esquerda. O gol. Ronaldo. Aqui na esquerda ele aciona. Mário Sérgio. Cruzamento na boca do gol. Para virar. Engatilhou. Fugiu da marcação. Chega ali o Barreto para sair jogando. Saiu no ataque. Olha o Havaí. Arriscou o chute. Encativar é loucura com esse mais um. Vem Marquinhos Gabriel. Colocou na frente para o Kaiser. Para fazer o gol. Chega por baixo o goleiro. Igor Bom. Autoriza o árbitro a batida em cima da barreira. Mas foi muito em cima. E o árbitro encerra o primeiro tempo. Se ele limpar e chutar pode ser bom. Passe no meio. Ajeitou a batida. Bola passa à direita. No gol. De novo no João Paulo. Toda bola tem que passar por ele. Lançamento. O Gabriel Dias não alcança. E o atleta do Criciúma sentiu, hein? Vai pedir atendimento? Porque na hora que ele pisou. O gramado soltou. E aí você vê na imagem. No detalhe é para você. E o próprio Bauerman. Marcelo Hermes. Vai ali arrumando. Olha só. O replay. O Marcelo Hermes coloca. Ai. E aí o seguinte, né? Não tem o que eu não falar, né? A imagem mostra tudo. A imagem é forte. Principalmente a preocupação com ligamentos. O horário. Veio o Criciúma. Escapa pela direita. O Claudinho. Cruzamento no segundo pau. Ajeitou de cabeça na cara do gol. Não tem ninguém. Olha isso. Duas letras em sequência. Cruzamento. Primeiro de grande era. Para pintar o terceiro gol. 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 E que golaço. Faz o Criciúma. Aos 8h40 da segunda etapa. Etapa para cá. Tapa para lá. Letra para cá. Letra para lá. Que isso, meu amigo. Que golaço faz o Criciúma. É o terceiro gol. E ainda pegou no travessão para ficar mais bonito. Felipe Matheus amplia. Agora o Criciúma tem 1, 2, 3. O Havaí tem 0. Professor Ingo. 3x0 para o Tigre. Olha, pode ser o gol do campeonato, né? Na homenagem que faz a federação os melhores do campeonato catarinense. Anota aí. Pode ser o gol do campeonato. É o gol. Lá vem o Havaí. Depois o professor comenta. Cruzamento. Passa por todo mundo. Quase o gol contra. Talvez assim para o Havaí fazer. Segundo gol foi um terceiro adversário em campo. Aí o Havaí arrisca o chute de longe nas mãos do Gustavo. O cruzamento na boca do gol. Está viva na grande era ainda para pintar o gol. Faz o corte. A zaga. Viva a zaga do Criciúma. Soba com o Gabriel. Cruzamento no primeiro pau de cabeça. A bola vai passando por todo mundo. Ambitragem. Pé esquerdo na bola. Direto por cima. Nas mãos do goleiro. Lá vem o Havaí. Vira a jogada. Com o Gabriel Dias. E os coroas de cabeça nas mãos do goleiro. Já. Tenta achar um espacinho para o cruzamento. Rolou. Tem espaço agora, hein? Cruzamento na boca do gol. Quem sobe de cabeça? Já. Já. João Carlos e Bárcia. Aí o Havaí arriscou. O chute por cima do gol. Vem o Havaí. Correndo atrás do prejuízo. A batida mascada. Teve o desvio. Aí o Mário Sérgio. Tabelinha para invadir a grande era. Tem espaço a batida nas mãos do goleiro. O Gabriel Oliveira. Cheguei mais perto, viu? Público divulgado aqui na ressacada. Renda 5.833 torcedores. 5.833 torcedores. Para uma renda de 141.718 reais. É. Tudo congestionado, mas deu certo. Rolou na esquerda. Pradios coloca o cruzamento por baixo. Para pintar o gol do Havaí. E passa lá um bem na trave. Impressão da time. Não entra. Vira a jogada. Recebe aqui Jean Lucas. O passe com o André. A batida. A área vai tentando o cruzamento. Outra vez o cruzamento. Para o meio da grande era de bicicleta. Para o cruzamento. Na boca do gol. Saiu o goleiro. Agora vai entrando. Gol! O do Havaí diminui. O passe lá pela esquerda. O Poveda se antecipa. Ele vai dizer que o gol foi dele. Mas o André completou. Ele fez o toque. E o André, camisa 78, foi quem fez o gol. Olha só o replay mais uma vez para você. Teve o desvio do Poveda. Uma contribuição muito importante. Mas o gol é do camisa 78. André, olha aí. Antes de entrar, ele empurra. E diminui. Aqui o Roberto. Cruzamento no segundo pão. E sobe. Gol! O do Havaí! O camisa 11, Garcês! E esse Havaí faz coisa. Diminui mais uma vez o Havaí. O camisa 11, Garcês! Aquele cruzamento a la futsal. Lá no segundo pão. Ele chegou. Só para escorar para o fundo da rede. Agora o Havaí tem dois. Só um a menos que o Cristiúma aos 38. Agora sim, temos um jogo. Professor Ingo. Vai ser bacana o final do jogo aqui em Floripa. E lá vem o Havaí. Depois o professor Ingo comenta. Um ataque contra a defesa até o final do jogo. Cruzamento na boca do gol. Para subir de cabeça. Nas mãos do goleiro. Jean Lucas autoriza. A cobrança para o gol. A bola passa longe. Teve um desvio. Muito obrigado. Para você que não se inscreveu ainda, clica aí. Falta cartão amarelo para o camisa 22. Marcelo Hermes. Já tem. E já tem. Está expulso. E agora dois a menos. Dois minutos e meio, professor Ingo. Com dois a mais em campo. É, e o Tenkat não tem mais troca, né? Então vai ter que terminar o jogo desta forma. Vai ficar bem reduzido o setor defensivo. É agora. É duas linhas de quatro com quem sobrou. Exatamente. E agora é bola para a área, meu amigo. É Chuveirinho. Vem o Ronaldo. Vem o Ronaldo. Ih, meu filho. Tá que curtinho. Agora o Chuveirinho. No segundo pau. De cabeça. Mora, passa a direita. No momento em que apita o árbitro, fim de jogo. Encerra na ressacada. Vence o Criciúma de forma heróica com dois a menos em campo. Segura o Leão da Ilha.